Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje em busca da base perfeita, episódio 6, eu fiquei de acertar esses tanques aqui nesse episódio né, então vamos lá, deixa eu primeiro dar uma olhada aqui na base, se ficou faltando alguma coisa, minha alga eu estou com 4 toneladas, ainda tenho 35 toneladas de carvão, vocês veem que realmente vale realmente muito a pena fazer uma usina de carvão aí logo no início do jogo, vale muito a pena, você não precisa se preocupar durante um bom tempo com a energia pelo menos dentro da base, tá? Antes de começar, queria só lembrar aí né, a todos, que pra deixar aquele likezinho né, já no início do vídeo, pra depois não esquecer, porque no último vídeo que eu pedi o like no começo do vídeo foi quase o dobro a mais de like, é que o pessoal às vezes esquece mesmo, eu sei como é que é, eu às vezes assisto um vídeo, eu gostei do vídeo, eu acabo esquecendo de dar o like, é, a não ser que o que eu esteja vendo a pessoa peça o like, aí eu acabo, acabo dando like, senão eu acabo esquecendo mesmo as vezes, mas era só esse, esse pequeno lembrete aí, vamos ajustar esse tanque aqui, vai, vamos lá, opa, ah, três plantas do frio aqui, peraí então, vamos começar, limpando isso aqui primeiro né, deve estar cheio de, de germe aqui, vixi, a maia tá lotado de germe, vou colocar um desodorizador aqui, até aqui, aqui, depois o ambiente vai esfriar, vamos liberar, aqui, descer aqui, vai se sedimentar, e aí, olha, certinho, humm, até que eu cheguei no canto do mapa, vamos aproveitar e já vamos fechar né, e pô, não custa nada, já tá aqui mesmo, aqui, e aqui, então a gente fecha esse tanque com abissalito, aqui, ótimo, aí, enquanto isso, o oxigênio vai sendo tratado aqui, vamos dar uma olhada, é, vou tirar bastante alga daqui, só que eu não posso abrir aqui né, se eu abrir aqui, essa água vai esfriar tudo, eles vão pegar hipotermia, vai ser uma porcaria, então tá, vamos abrir aqui, são quatro, e abrir pra cá já, tirar esse aqui, colocar mais alguns desodorizadores, ó, sempre quando você for mexer numa parte de limo, por exemplo aqui, eu vou tirar bastante limo aqui da parte de baixo, então você já prepara já o terreno, já, colocar desodorizadores a cada sete blocos, vai, 7 gripe, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, e aí você coloca embaixo do desodorizador, um bloquinho de, e aí você coloca embaixo do desodorizador, para passar o bloco permeável ou pode ser o de líquido também vou colocar o permeável aqui e com isso você garante que mesmo que eles não consigam tirar o limo a tempo vai garantir que o oxigênio aqui em cima não fique muito poluído entendeu vai passar alguns germes vai passar alguns germes falar nisso meu sistema imune é a carol né ela mesmo ela está com menos 35 por cento por ciclo vamos deixar ela dar uma descansada colocar uma portinha aqui e uma portinha aqui para eu restringir o acesso da carol até ela melhorar e ela pode chegar até pertinho de contrair tal a infecção do pulmão de limo mas o importante é não deixar ela contrair senão ela vai ter que ir para enfermaria e vai virar isso vai ser uma porcaria aí agora a gente proíbe a carol e passar para cá e pronto ela fica fazendo as coisas na base tem um monte de coisa para fazer aqui temos que tirar esse armazenador daqui a água começando a congelar pena que já já vou ter que abrir isso aqui mas não tem problema já deve estar para morrer nosso pacuzão troll né zoou o esquema filha da mãe tá vamos lá vamos fazer isso aqui em partes não posso fazer de uma vez assim não vou colocar um armazenador um armazenador do lado de cada cada um aqui e um aqui e um aqui e três tá bom vou colocar mais um desodorizador do lado de cada um tá porque eu vou tirar bastante limo daqui e aí e esse aqui não precisa colocar o bloco abaixo não e o que vocês pararam aqui tirar essa planta essa planta e essa planta eu tô na busca frenética pelas plantas ou é mais aqui em cima caramba opa outro armazenador do lado de cada um aqui e essa porta deixa eu vou deletar isso aqui e essa porta vou chegar ali essa mania minha tá de construir a escada e já quebrar as duas laterais da escada é para passar o gás mesmo cadê aí boa agora aqui é só aguardar enquanto isso a carol vai se recuperando vamos ver quantos porcento já tá já tá menos 27 por ciclo ela recupera 15 por cento por ciclo já já fica positivo de novo ela pode voltar ao trabalho aproveitar que ela tá aqui na base e acertar aqui a cozinha né essa cozinha minha tá errada então vamos começar passando esse bebedouro para trás o bebedouro é só para dar o bônus tá de virar o restaurante aqui é esse aqui eu vou deletar beleza agora aqui a escada de granito vem pra cá esses dois eu deleto eu deleto essa escada inteira deixa eu ver se precisa de mais espaço não posso deixar esse espaço aqui mesmo eu ia subir mais um pouquinho aqui mas não vai precisar não aí vai uma porta aqui bloco permeável como eu vou ter bastante amalguma de ouro que eu vou fazer aquela parte lá mesmo assim eu acho que ainda tá errado acho que ainda tá errado cadê mais dois pra cá eu vou ter que puxar mais um ainda pera deixa eu fazer a conta certa se ficar aqui são três e sobra três é mas esse aqui quem tá sufocando fênix vai daí tá me dando só toda essa água e agora as configurações desses armazenadores aqui vão ser a mesma desse aqui que é o que tem limo e barrela aí ok aí beleza voltar pra cozinha então isso aqui eu tenho que deletar isso aqui eu tenho que deletar tudo aqui não é aqui sim tá muito baixo dá pra vocês dar uma atenção aqui aí aí aqui vai ser assim ah agora tá certo beleza não isso aqui não sai isso aqui fica aí agora sim isso aqui tudo pra eu poder é aqui fica o compactador mesmo essa porta sai e aqui esse aqui continua aí vamos chegando lá aqui vai um quebradorzinho de ovos tá conseguindo poluído na cozinha ó que tá vindo não tá vindo daqui não tá vamos terminar churrasqueira vamos acertar essa cozinha botar a churrasqueira aqui pra cá aí ótimo não preciso mais da bomba d'água aqui já posso deletar acho que é isso eu tenho metal refinado eu tenho quase nada tá agora a gente vai acertar a parte aqui da vamos colocar higienizador pra não precisar pôr pia ou a melhor pôr pia pôr pia né higienizador duas pias de entrada adiabático com rocha ígnea e o sistema é esse aqui e o esgoto vixi como é que passa o esgoto aqui tem que passar pelo dentro do quarto aqui mesmo a gente tem que acertar essa cozinha tá vou produzir aí uma boa quantidade como é que tá a saúde da Carol 13% e tá perdendo 13% por ciclo beleza agora já vai começar a subir já de novo de 2 em 2 olha lá já subiu pra 14 tudo certo eu não mandei secar essa água olha o Pacu morreu o Pacu das neves é realmente o Pacuzinho quando ele vai pra forma adulta ele a temperatura dele volta pra 30 graus a temperatura dele reseta quando ele quando ele cresce já tem barrela aqui dentro agora vamos começar a fazer a parte aqui da das escadas uma escada aqui uma escada aqui e uma aqui rocha sedimentar que é a rocha que a gente tá tirando mais daqui escada 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 ah tem bastante barrela aqui eu nem tinha visto é bom que eles já vão colocar então são 4 pra cima 1, 2, 3, 4 e aí 6 pra baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfeito quero ver derreter isso aqui e agora aqui isso aqui vocês já viram fazendo em outro vídeo os duplicantes eles cavam contando a linha que eles estão eles cavam 3 pra cima e 3 pra baixo por isso que a gente tem a impressão que eles cavam 4 mas na realidade eles estão cavando 3 pra cima e aí contando com essa linha aqui que eles estão em pé eles cavam 3 pra cima aqui e aí estando em cima dessa linha eles ainda cavam 3 pra baixo eles conseguem cavar 3 pra baixo e 3 pra cima ok tá só cortar tudo na verdade acho que eu vou tirar esse armazenador e esse aqui vou manter tudo nesse aqui do meio acho que é melhor porque eles não vão espalhar a barrela tá em 9 minério consumível barrela certo e limo ok e aí eu já posso deletar até esse aqui deixa eles terminar ali primeiro vamos ver a cozinha aí temos ovo energia carol já tá com 18% de imunidade falando não precisa se preocupar não imunidade é então vamos lá é parte da logística vai um autocoletor aqui em pé na verdade não é aqui é aqui deixa eu ver hipotermia caramba se vira aí minha filha dá seus pulos já é grandinha essa escada aqui vou ter que deletar porque eu errei realmente a cozinha ficou errada mesmo o certo é puxar ainda mais um para cá mas eu não vou puxar não eu só vou ajeitar aqui escada de granito vai o autocoletor aqui vai o autocoletor aqui assim que a imunidade da carol voltar ao normal menos 7% por si quando chegar em uns 3% mais ou menos já posso liberar a porta para ela outra vez porque quase não tem germe aqui quer dizer não tem germe acabou já limpou tudo os germes está liberado já para ela aí está vendo tem um pouquinho aqui quase nada mas já está liberado para a carol já de novo pode voltar a trabalhar dá uma aceleradinha aqui para mim por favor agora aqui só vai sair barrotone daqui daqui só vai sair pão apimentado e daqui só vai sair fruto recheado agora agora vamos melhorar essas condições de alimentação olha vai um autocoletor em pé aqui aqui ele alcança os ovos alcança aqui alcança aqui e se eu colocar outra churrasqueira ele ainda alcança aqui é o sentido da pia é para entrar aí fazia tempo que eu estou enrolando para ficar mais dois blocos permeados aqui mas como é que estão os trabalhos opa quase todo mundo já e o otávio o que você pode fazer otávio você pode ser a gente está precisando de mais alguém que escape bem você escava bem otávio não você só tem um ponto o que você faz de bom otávio arquiteto então tá bom vai lá aí eu tenho o coletor aqui o coletor aqui então aqui eu preciso de um carregador pode ser aqui mesmo e aqui eu coloco um receptáculo depois eu preciso fazer um vídeo sobre logística aqui coloco um trilho ótimo e energizo tudo isso pronto vou colocar a prioridade alta aqui para desfinalizar e aí eu posso remover essa prioridade nove aqui de colocar comida na geladeira que os coletores vão fazer isso porque eu tenho que deixar eles para colocarem a comida o mais rápido possível na geladeira para enviar a comida aqui para o ambiente para a atmosfera aqui né atmosfera estéreo eu preciso plantar pimenta coquinho e trigo das nevas vamos ver se nesse episódio a gente faz as duas plantações só que eu quero abrir isso aqui logo peraí como é que você entrou aí e a Carol e já está com 15% de novo caramba Carol você vai me brigar abrir aqui para você sair filha da mãe na verdade deixa eu abrir aqui vou construir aqui de volta porque caso escorrer água e aí vai ter que aguardar aqui está fazendo metal refinado ainda ali já tem 387 eu preciso pôr um coletor aqui para tirar a sua areia um inscrito aí falou era realmente essa a ideia colocar um coletor aqui mas eu não tinha ainda na época eu não tinha o engenheiro mecatrônico agora eu tenho então já vamos fazer isso agora a gente coloca um coletorzinho aqui pode ser desse lado aqui botar para cá se a gente colocar mais alguma coisa aqui ele já coleta também aqui ele vai alcançar a areia vai coloca o coletor aqui armazenadorzinho compacto do lado puxa a ação e pronto só isso aí aqui eu configuro para o areia aí não vai pesar aqui em cima areia e o metal vai ter sempre só o metal bastante metal refinado então é bom já ir fazendo 6 toneladas de amalguma de ouro bom mas vocês estão lentos o que está acontecendo com vocês cloro não estão vindo pegar as plantas do frio ninguém quer trabalhar aí agora aqui tudo que for comestível vem para cá para dentro e vai ser encaminhado para esse trilho e esse coletor aqui mandar para dentro das geladeiras ótimo então quando cair comida aqui no chão o coletor já vai mandar para cá para dentro do do carregador o carregador vai enviar para dentro do receptáculo e esse coletor aqui vai coletar de dentro do receptáculo e vai mandar para dentro das geladeiras desde que a prioridade seja menor aí a prioridade do receptáculo tem que ser menor do que a do para onde vai o objeto então a gente coloca um a menos de prioridade no receptáculo aí para o armazenador tirar daqui e mandar para cá que se você deixar igual ele vai manter no mesmo lugar ok e aqui vai um quadrinho já que a gente está trabalhando com a parte do bestar dos duplicantes quadrinho aqui um quadrinho aqui um aqui também e um aqui ah que saco essa água está a 11 graus eles estão pegando hipotermia isso aqui não vai aguentar muito tempo onde eles estão indo entregar o limo por isso está demorando deixa eu deletar isso aqui logo e aqui aí terminou ali o coletor agora eu coloco aqui a areia meio de filtração areia olha lá pega a areia e põe aqui dentro tranquilo? entenderam né depois eu vou fazer um vídeo a respeito da logística para entender como funciona o sistema de trilhos as prioridades e como dar a prioridade correta para não ficar perdendo tempo então aqui ainda pode ir mais uma churrasqueira a cozinha ficou chique agora acho que eu só errei que era um quadrado ainda mais para cá era mais um para cá para essa escada não ficar torta assim mas tudo bem tem um pouquinho de germe aqui mas não tem problema vamos deletar isso aqui aqui eu quero fazer um reservatório de água potável deixa eu tirar aqui deixa eu pensar tem que pôr a escada não tem direito vou precisar construir só que não precisa ter pressa vamos tirar vou afastar sedimentar por enquanto quebrar essa porta aqui já posso desconstruir aqui eu vou trocar por abissalito tem dois com hipotermia não está enrolando tanto bom como essa água caiu para cá deixa eu cancelar a descida por aqui vamos desconstruir aqui vamos desconstruir aqui boa aí ninguém desce por aí mais vamos ficar pegando hipotermia o tempo inteiro o louco já tem nove toneladas de limo aqui e a cozinha como vai a cozinha está pronta agora é só deixar rolar vamos acertar esse tanque aqui logo será que eu exagerei? talvez eu tenha exagerado um pouco construir escada deixa eu pensar tem um dois três quatro cinco por três quinze dezesseis dezessete um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezessete dezessete vou mandar essa água poluída pra cá deixa eu cancelar esse bloco aqui e desconstruir aqui e aqui vou mandar essa água poluída pra cá direto pra cá pra esse reservatório depois a gente vai ter que mexer com ele mesmo tá indo tudo certo aqui tá todo mundo trabalhando cogumelo frito trinta e seis mil já preciso começar a cozinhar os cogumelos de novo fritar né no caso por que que eu tô fazendo isso aqui porque eu tive uma outra ideia eu vou mandar essa ih já começou a sair de novo aqui ah parou de produzir água preciso preciso aumentar essa água poluída aqui tô perdendo água aqui perdendo 4 kg de água por segundo isso aqui tá dormente ainda pensar vou pensar deixa eu ver essa porta aqui tá proibido o acesso permite o acesso de novo eu preciso mexer com isso aqui agora tem rocha sedimentar aqui tem rocha sedimentar aqui não tem vai ter que ser arenita bloco de absalito bloco de absalito aqui outra escada aqui liberar essa pressão 54 graus água até que não tá tão quente o que que ela tá indo fazer lá em cima hã? trigo das neves mas eu baixei a prioridade das geladeiras estranho vamos rápido rápido deixa eu tirar aqui que senão eles vão fazer besteira pior que eu tô arriscando de escorrer água aqui pra baixo tudo bem que eu fiz esses dois bloquinhos aqui de de garantia ó o oxigênio poluído que tinha na base o bolha tá comendo tudo olha lá ele tá detonando o oxigênio poluído porque sempre o oxigênio poluído sobe né tende a subir aí agora vamos coar essa água logo pra cá 23 mil calorias de cogumelo dá pra esperar mais um pouquinho e alguém ficou sem tomar banho que demora ah que eles estão pegando o limo né na verdade ok tudo certo aqui tá tudo indo conforme planejado já vamos puxar aquela escadinha são quatro pra cima e aqui pode ser pode ser aqui mesmo tá aqui vamos vamos minha gente tô riscando pegar insulação aqui né ah eles estão perdendo tempo pegando semente por causa disso aqui né eu coloquei prioridade nove pra eles trazer semente pra cá não pode ser cinco aí beleza liberado que o reservatório fechar sempre vai ter vagalume aqui tá não precisa se preocupar tenho bastante casca de ovo também já se quiser eu já posso começar eu coloquei pra quanto aqui quando a pressão estiver abaixo de dois mil atualmente tem mil oitocentos e cinquenta tá bom olha o tanto de areia que produziu dois mil seiscentos e cinquenta quilos de areia preciso fazer a refinaria já né já poderia ter feito já tô perdendo muito material mas é a refinaria é mais pra refinar mesmo aço pra refinar volframito que é complicado você usar o volframito aí na aí beleza agora eu posso abrir isso aqui acho que até aqui tá bom prioridade oito aqui todo mundo 100% de encanador e a água começou a vai puxa foi bem na hora rápido constrói aqui precisou desafogar aqui um pouco dessa vamos 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 eita caramba eu tirei a escada também não me decida fica difícil pros duplicantes aqui se o vulcão entrar em erupção mais uma vez provavelmente vai ficou todo mundo sem trabalho vixi me enrolei toda peraí Darcy agora Darcy pode ser office boy pode Nayane Nayane também pode ser office boy agora cadê aí garotas Carol Carol vamos ver ela já foi office boy mensageira então aí Maria já foi office boy não pode ser engenheiro ainda tá com 17 chefe pode ser chefe né é vou precisar preparar comida de novo e ela já era minha cozinheira é office boy o Atila e o Max tá com problema de de estresse né tá com moral baixa mas acho que foi só esse turno só 14 14 mil calorias aí agora beleza não se preocupar por enquanto aqui finalizar aqui os tanques vazando minha água aqui mano sai daí 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 Ipothermia... Só um pegou? Pelo visto, só um. Tá bom. Sai no lucro. Essa água aqui vai começar a ser um problema se eu não finalizar logo esse tanque aqui. Quero mandar essa água pra cá. Acho que construiu uma escultura aqui, nada a ver. Falar em escultura? Cadê? Aqui. Como é que tá a decoração? Aí, é. Agora sim. Tá bonito, tá bonito. Aqui pra baixo aqui tá zoado, né? Mas... Falta de espaço que ainda tem pra construir. Eu tô deixando acumular o dióxido de carbono aqui mesmo. É proposital. Como eles não estão descendo aqui agora, se eu manter dióxido de carbono aqui embaixo assim acumulando, eu produzo menos oxigênio. Então eu preciso produzir menos oxigênio. Puxa. Caiu até um pacu aqui. Precisa de mais um armazenador. Esse aqui mesmo. Eu preciso tirar essa água daqui. Hum... Pra eu tirar essa água dali. Fecharam o tanque? Fecharam. Agora eu vou fechar aqui. Pode ser abissalito mesmo, não tem problema. Eu vou... Construir... Mais um bloquinho aqui. Só pra água. Vou puxar também. Vou puxar uma escada. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho... É... Muita água poluída aqui pra tirar daqui, ó. Essa água aqui eu também quero tirar. Poderia até tirar essa aqui também, mas não. Tá muito alto e tem muita água. Vou tirar isso aqui do caminho. Olha o tanto de carvão aqui, ó. Vamos lá. Tirar... Rocha sedimentar. Aqui tá bom. Isso aqui tudo vai sair. E aqui no final... Dois bloquinhos de... Adiabático de arenito. Caramba! Devo fazer esse biquinho aqui, ó. Pra água não pingar em cima desse bloco aqui direto. E mesmo assim, eu tô achando que ainda vai... Aí se eu puxar devagar essa água, não vai ter problema não. Carvãozinho, sempre é bom. Carvãozinho, sempre é bom. O termo notificador já tá ali. O termo notificador já tá ali, tá na mão já. Vou copiar as configurações nesse pra esse. Bom, como eles têm bastante coisa pra fazer e eu já deleguei todas as tarefas, é... Eu vou fazer um corte aqui e aí quando eles finalizarem toda essa parte aqui do tanque, desse outro tanque aqui também, aí eu retorno. Beleza? Até já, já. E... Depois de algum tempinho, né? Já coloquei eles pra limpar tudo, construí aqui os armazenadores, eu coloquei pra... Pra... Somente coletar. E aí fiz a limpa aqui embaixo. Por que que você não pode deixar, é... O... O material aqui dentro quando liberasse a água? Porque esse material, ele tá com uma temperatura alta, né? A temperatura daqui, ele tinha uma temperatura de selva daqui do canto aqui, né? Vamos ver como é que tá a temperatura, tá vendo? Essa temperatura aqui, ó, ainda tava aqui nessa parte aqui. Então todas essas coisas que foram cavadas e tudo mais, tava tudo aqui embaixo e essa temperatura fica nessas coisas. Se você deixar aqui e jogar água em cima, essa temperatura vai ser trocada com a água e a gente... Opa! Ahá! Ovinho de pacu das neves. Agora sim, agora... Vou terminar aqui... E já... Opa, recolher isso aqui também. Menos o ovo, o ovo deixa aqui dentro. Agora sim, agora eu vou começar a brincar. Esse pacu das neves aí, já vou colocar ele pra ser alimentado. Eu tenho... 6 toneladas de alga. Ah, eu fiz o sistema aqui de abastecimento de carvão do... Do... Dos geradores aqui, né? Tá vendo? Eu construí um autocoletor aqui. Logo acima de onde tá o carvão. Aí aqui eu coloquei um carregador, tá? Trilhos em linha reta e aqui dois receptáculos e dois autocoletor. E aí pra isso funcionar, eu coloquei a prioridade assim, ó. Tá vendo? Eu coloquei a prioridade dos geradores em 5, porque agora os duplicantes não precisam mais vir correndo pra pôr carvão, tá? Coloco a prioridade dos receptáculos em 4, tá? Pra eles poderem retirar do receptáculo e pôr aqui. Aqui eu coloco 8, pros duplicantes poderem encontrar em carvão e trazer pra cá. E do transporte aqui eu tenho que pôr 9, porque se eu deixar em 9 ele não coloca, tá? Ele não tira daqui e põe aqui. Então a prioridade desse aqui tem que ser mais baixa do que esse. Pra ele carregar, a prioridade tem que ser mais alta, beleza? E aí tá pronto. Agora os duplicantes não precisam mais vir até aqui pra colocar carvão nos geradores. Olha lá. Tá vendo? Vai ter sempre carvão. Eu tenho bastante carvão armazenado aqui. Tá? 100% aqui esse sistema. O de comida aqui também. Provavelmente eu vou colocar um aqui também pra poder coletar comida quando eles largarem no chão. Porque às vezes eles largam a comida no chão. Alguém pegou hipotermia. Falta 0.8 ciclos. Ah, foi cavando aqui, né? Eita, caiu uma comida. Caiu uma carne aqui. Mais um pegou hipotermia. Ah, eles vão pegar. Não tem jeito porque eu preciso tirar esse abissalito daqui. Vamos pôr pra recolher. O que mais que eu fiz nesse meio tempo? Ah, abri aqui em cima. Ih, rapaz. Achei de oxigênio poluído. Agora que eu vi. Deixa eu colocar aqui uns desodorizadores. Acho que tem que colocar um aqui no meio também. Um aqui e um aqui. Vou construir isso aqui rápido. Nem tinha vez que tinha tudo isso de oxigênio poluído aqui. virou bastante germes. Ó. Aí que beleza. Já já eu vou liberar essa água aqui. Eu não pretendo deixar essa água escorrendo aqui o tempo todo, tá? Eu vou fazer isso só porque é muita água. Essa água vai vir daqui. Então deixa eu tirar isso aqui. Então deixa eu tirar isso aqui. E eu preciso pôr pra coletar aqui também. Já posso matar esse pacu. E construir... Cadê? O alimentador de peixe. Vou fazer nessa altura aqui mais ou menos. Deixa eu ver. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Aqui tá bom. Um aqui. Um aqui. Como é que tá a temperatura da água aqui? Aqui tá menos 2. Aqui... Não. Eu não vou pôr o alimentador pra lá então não. Que a temperatura da água ainda tá muito alta ali. Vamos ver. Vamos pôr a areia. Vamos limpar isso aqui. Essa bagunça. Tá tudo certo. Liberou aqui. Se eu já construí o chão aqui de absalito, né? Do... Do... Do termonorificador. Se eu pegar aqui em cima, peguei... Ah! Tem mais planta do frio. Tem mais uma aqui. Eu nem tinha visto. Aí pegou a hipotermia. Vamos pegar. Não tem jeito. Enquanto isso não terminar isso aqui eu não posso... Aí agora eu tenho... Um espaço decente aqui de resfriamento. Então aqui... Nesse espaço todo aqui eu posso resfriar líquidos. Posso resfriar... É... Gases. Posso... Posso fazer de tudo. Posso tirar essa água daqui pra ir resfriar alguma coisa dentro da base. Falar em resfriar. Vamos ver como é que tá aqui. Ótimo. Ótimo. Temperatura bem agradável. Acho que eu vou até colocar pra plantar aqui mais duas plantas do frio. Tinha tirado aquela hora. Mas agora já tem todos os quartos. Os quartos também tá bem controlado a temperatura. Ó lá. Tá. Perfeito. Deixar aqui os desodorizadores fazerem o serviço deles. Só preciso que eles... Põe a areia ali porque tem muito oxigênio poluído aqui. Se eu tirar aqui eu tô com medo daquela água. Mas acho que ela vem direto. Ela não vai... Vou fazer isso aqui ó. Tirar aqui. E vou tirar aqui. Preciso que eles limpem ali embaixo antes de liberar a água. Não tem mais oxigênio poluído aqui embaixo. Tá. Beleza. Falta... Falta na metade. Eu vou acelerar esse... Alimentador aqui. E agora... Deixa eu ver. Aqui ainda tem bastante espaço. Porque esse aqui a quantidade é baixa. Esse aqui tá liberando dois quilos de água. Esse aqui libera dois quilos de água a cada quatrocentos e três segundos. Esse aqui libera o dobro... Mais que o dobro de água. Mas é a cada duzentos e trinta e oito segundos. O tempo desse aqui é... Setecentos e oito... Não sei. Agora eu fiquei... Fiquei em dúvida. Preciso pesquisar para saber qual dos dois que libera mais. Preciso saber o tempo de... De atividade. Outra hipotermia. Que beleza. Eu tenho maca? Não. Só tenho dois quilos que eu terminei. Então tá tudo certo. Bate papo agradável enquanto tá deitado na maca. Certo? Vamos. Só falta quatro aqui. Vamos abastecer aqui com alga. Aqui eu vou abastecer até ter mais ou menos uns... Uns seis pacu das neves. Mais ou menos. Algo assim. Por quê? Porque depois que eles estiverem em seis mais ou menos. Eu vou parar de alimentar. Isso vai fazer com que eles sempre coloquem um ovo no final do ciclo. Com seis. Pelo menos eu vou ter quatro pacu constantes dentro do tanque. Pacu das neves. Vou ter pelo menos quatro. Então... Vou arriscar e fazer isso. Porque depois eu não preciso ficar dando alga pra eles pra sempre não. Porque não me interessa o ovo deles. O que eu quero é que eles convertam a água poluída fria em água potável fria. É uma troca bem válida. Ó, o oxigênio poluído foi embora. Acho que tá na hora de liberar aquela água quente lá, né? Pra gente finalizar esse episódio em grande estilo. E aí pro próximo episódio... Vamos firmar um acordo aqui. Esse aqui não teve jeito, tá? Eu tive que fazer a... A parte aqui da... Desse tanque aqui. Eu tinha que terminar esse tanque. Ó, e toda essa água poluída aqui, ó. Essa extensão de água poluída aqui, ela tá produzindo o oxigênio poluído. Por isso que já tá aqui em cima os desodorizadores também, ó. Entendeu? Foi tudo planejado. É... Eu descobri... Enquanto eu tava fazendo os testes das fumarolas... Que o desodorizador não funciona assim, tá? Descobri durante os testes. Se você colocar... Travar a parte de cima do desodorizador, ele não funciona. Ele... Ele puxa o oxigênio poluído, mas ele não libera o oxigênio. Então não façam isso, tá? Não tapem a parte de cima dele. A dica aí. A gente aprende errando, né? Aqui, ó. Vou deletar essas camas tudo... E aqui vai ser nossa plantação de trigo das neves. Vai ser aqui. Deixa eu já até... Trocar aqui pra... Então pro próximo episódio fica... A plantação de trigo das neves. A plantação de pimenta coquinho. Tudo no meio da base, tá? Vai ser. A plantação de pimenta coquinho. O que mais? O que fica pro próximo episódio? Deixa eu abrir isso aqui pra gente... Não, não. Pera aí. Quase. Tem que travar essa porta aqui antes de abrir. Eu... Proibir, eu cortei aqui, tá? Porque eles estavam indo toda hora aqui em cima buscar... O trigo das neves. Ó, tem bastante Wolframita aqui, ó. Lá vai a água. Água quente, hein? Eita que beleza. Vai ser isso aqui. Agora é só deixar... Tem coisa pra pegar aqui? Tem. Só quebrei os dois blocos de baixo, ó. Foi de propósito, tá? Pra não... Pra não puxar muita água de uma vez pra cá. E aí eu já posso ir preparando o terreno aqui por baixo. Porque eu não vou deixar isso aqui pra sempre, assim. Isso aqui foi só pra tirar o excesso da água quente mesmo, tá? Isso aqui você não pode deixar dessa maneira não. Você não pode deixar essa água quente escorrendo na sua base. Ó, como passou a temperatura aqui, ó. Pela porta. Pela porta. Nasceu já? 81%. Eles já estão começando a limpeza. Já significa que não tem nada pra eles fazerem. Então, beleza. Pro próximo episódio a gente fica assim, então. A plantação de... De trigo das neves. Eu vou tirar os quadros todos? Não. Vou tirar... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vou tirar aqui. Dois quadros aqui. E dois quadros aqui. Vou tirar esses dois e esses dois. manter aí os quadros só pra ficar aquela decoraçãozinha legal, né? E construir as hortas hidropônicas. E construir as hortas hidropônicas. E, assim... Mas... Eu vou plantar assim. Provavelmente eu plante acima aqui do... Do trigo das neves pra aproveitar a temperatura baixa. O trigo da neve pega um bloco só de altura. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Essa porta também. São duas escotilhas mecanizadas. energia nas duas. Passei rápido a abertura e fechamento. Tá liberando a água ali. Só aguardar. Liberar o bicho aqui. Então, beleza. A gente fica assim pro próximo episódio então. É... Plantação de trigo das neves. Plantação de pimenta coquinho. Tá? E provavelmente plantação de... Deixa eu pensar. Talvez flor de seda. Não sei. Vamos ver. É que eu tenho muita comida ainda. Tem muita comida aí. E eles não estão comendo? O que tá acontecendo? Dá pra fazer churrasco? Não. Não tenho pimenta. Não tenho trigo das neves. Não tenho. Não tenho. Tem que voltar a cozinhar cogumelo mesmo. Porque acabou o cogumelo e eles estão proibidos de comer as outras coisas. Eu poderia colocar um coletor... Aqui. Pra... Pra abastecer. Mas não precisa não. Porque vai ser coisa rápida. Olha lá. Tá vendo o cogumelo? Olha como é que funciona o sistema. Olha lá. Ele colocou. Ele fez o cogumelo. O autocoletor aqui pegou o cogumelo e jogou no carregador. O carregador já envia pelo trilho. O trilho coloca no receptáculo. E esse coletor aqui pega do receptáculo e põe em uma das geladeiras. Aí não precisa de um duplicante ficar fazendo isso o tempo inteiro. Entendeu? Você desonera seus duplicantes fazendo isso. Beleza? É... É... Se você quer que eu faça alguma coisa na base. Que nem a base ela tá muito estável. Tá muito estável mesmo. Tá muito tranquilo. Eu posso fazer praticamente o que eu quiser nesse save aqui. Tá? Eu tenho muita água. Eu tenho... Eu tenho água fria pra resfriar as coisas. Você tá comendo ou não tá? Você deveria tá comendo. Tá bugado. Tá vendo? Pra resolver esse bug aqui eu descobri qual que é o problema. Tá? Você tem que download no... Tem que download game no último ciclo do autosave. Quando você dá esse load game ele volta comendo. Tá? Os bichos voltam comendo. Não sei o que tá acontecendo que quando eles nascem eles não estão comendo no cativeiro. Se tivesse algo aqui no chão ele comeria. Se tivesse algo aqui no chão ele estaria comendo. Mas a comida do... Daqui dos alimentadores eles não comem. Ou tem algum bug que tá acontecendo. Talvez vão corrigir depois. Mas... Se você tiver alguma... Alguma sugestão do que fazer na base. Tá? Pode ser qualquer coisa. Manda aí nos comentários aí. Que aí a gente bota em prática aqui. Porque a base tá muito estável tá? Eu posso fazer praticamente o que eu quiser. Eu já vou começar a ir atrás do... Olha o sistema aqui de carvão já funcionando. Então você manda aí nos comentários aí. Uma sugestão do que fazer. Que no próximo episódio já vou começar a ajeitar já a parte do oxigênio pela eletrólise né. Pra gente parar de consumir nossa alga. Deixar algas somente só pros pacus. E... E é isso aí. Tá? Deixa sua sugestão aí do que fazer na base. Tranquilo? É isso aqui. O trigo das neves e a pimenta coquinho eu já tô devendo já faz alguns episódios. Eu sei disso. Mas é que eu tinha que estabilizar essa parte aqui. Eu não poderia deixar esse... É... Esse geyser de lama fria aqui. É... Enchendo aqui durante muito tempo. O espaço era muito pequeno. Tá? A água aqui já tá... A temperatura já tá ficando bem bacana já pra criar o pacu das neves. E aí depois eu vou montar o sistema aqui pra recolher a água que vai congelar. Né? Conforme eles forem produzindo a... A água pura. Ela vai ir congelando. Porque o ponto de congelamento da... Da água limpa é menor do que o da água de... Da água poluída né. Então vai virando gelo e vai... Ó tem gelo aqui já né. Aí ó tem gelo aqui. Então conforme ele vai virando gelo eu vou pôr aqui o autocoletor aqui dentro. Nessa altura aqui assim ó. Aqui assim mais ou menos. Vou pôr vários aqui. E aí eles vão coletar esse gelo e vão mandar pra cá. Pra... 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 Pra esse gelo passar por dentro dessa água aqui. Entendeu? Uma serpentina de... De... De trilho. E aí esse gelo vai derretendo aqui dentro. Vai resfriando a água. E... Bom... Vocês entenderam né. Então a gente já tá com o compromisso firmado aí pro próximo episódio. Por esse aqui. Já tá de bom tamanho. Já tá de ótimo tamanho. Já resolvemos bastante pendência que tinha aqui. Principalmente desse tanque aqui. Que ficou bem humilde né. Beleza? Então... Até o próximo episódio. É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.